E aí galera, tudo bem com vocês? Nós vamos trazer pra vocês agora um vídeo sobre o FIFA 2016 Que tem algumas pessoas que não gostaram, jogaram duas, três partidas e guardaram eles, venderam Então assim, pra quem não comprou ainda, vai ser uma ferramenta boa pra dar uma pensada A mecânica física do jogo, ela ficou muito real gente, o jogo ficou muito real mesmo O que acontece? Pra tu dar um passe, dar um chute, pra tu te movimentar, qualquer coisa Tu tem que ter um bom posicionamento pra conseguir fazer o que tu quer Não adianta tu tá correndo pra direita e tentar dar um passe perfeito pra esquerda Não é o FIFA 15 e nem o 14 que isso conseguia fazer com facilidade Tu tem que virar o teu jogador e dar o passe certinho Então correria, aquelas coisas, esquece Não vai te ajudar muito não, tá? Uma coisa que eu achei bem interessante foi as interceptações no meio de campo Tu não consegue criar uma jogada com tanta facilidade que nem os anteriores Toda vez que tu passar a bola para um jogador no meio de campo Ou até na frente dele, ou até muitas vezes antes do meio de campo Pode ter certeza que vai ter alguém marcando ele Então segura a bola, olha pra que a gente vai passar Ver se ele tá marcado ou não Se não tiver passe, se conduz Porque as interceptações estão muitas no jogo Elas estão bem dinâmicas Pra criar jogada tá difícil E aquelas bolas enfiadas que davam nas versões anteriores Também não tá rolando com muita frequência Porque tá meio difícil Um ponto negativo As faltas Faltas, eu digo, faltas fora da área Faltas dentro da área que ocasionam os pênaltis E nas disputas de bola Gente, as faltas estão acontecendo muito fáceis, tá? Às vezes tu no disputar simplesmente a bola Sem tocar no teu adversário E pisar a bola e tocar só na bola Pode acontecer falta Já aconteceu comigo vários pênaltis Dessa forma De eu ir pra dentro O meu adversário ir pra dentro da minha área Eu tirar a bola dele Tipo assim, naquela questão dele já ter se posicionado pra chutar Eu tirar a bola dele, ele me chutar Ele cair e ser falta Tá acontecendo bastante, tá? Então, nessa questão de faltas Eu espero que eles lancem alguma atualização Eu acredito que não vão lançar Mas se lançarem vai ser bom Pra que eles derem uma Uma tranquilizada nisso aí Porque isso aí tá prejudicando bastante, tá? Cruzamentos seguidos de cabeceios dentro da área Isso tá muito difícil de acontecer Cruzamentos, eles acontecem Agora, o teu jogador cabecear a bola Pra tentar fazer o gol Isso tá muito difícil Porque os zagueiros estão projetando a bola E estão indo em direção nela Pra tu poder tirar ela de dentro da área E se acontecer, tem os goleiros Que eles estão bem ligados Pra ajudar nisso aí Eles estão defendendo bastante Isso foi outro ponto positivo Bom, galera Isso foi um resumo breve Da ideia que a gente tem sobre o jogo, tá? Deixem aquele likezinho básico Compartilhem com seus amigos Pra ajudar na divulgação E socialize com a gente Um abraço